Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. De quem acha que são essas roupas? O Sérgio Carranza tá morando aqui? Por trás de cada ação. Tirar você da fundação, isso é muito baixo. O Sérgio já deixou bem planejada essa vingança e é tão orgulhoso que nada vai detê-lo. Uma intenção escondida. Temos que descobrir o que está acontecendo. E só há uma maneira de fazer isso. Quando um detetive... Nesta quinta, 15 para 7. Se nos deixam. Nesta quinta, 15 para 7.